Cuidado a sua vida Fuma quem quer Quem não quer não fuma Somente Deus é perfeito E desse jeito quem me julga é Zé Fuma quem quer Quem não quer não fuma Fuma quem quer Fuma quem quer Diaba musical Fumaça universal Só dando os dois que dá um grau No seu sistema cerebral Qualidade herbal Suficiente a mente você viaja e transcende No meu repente que nem sente O sistema planta o fogo consome O que quiser tem na praça Abraça quem quer Quem não quer não abraça Só maluco apetitoso Tudo bicho solto Crendo morro Venenoso Dentro molho periculoso Sai da janela que fizer Pobrinho desce daí É que uns nasce fraca Enquanto o outro E nas quebradas fuma quem quer Quem não quer não fuma Onde tem fumaça é só E a loucura continua Cuidado a sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Sou da seguinte opinião Ajuda que é bom Ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Somente Deus É perfeito e desse jeito O que me julga é zé Fuma quem quer Quem não quer não fuma Fuma quem quer Quem não quer não fuma Fuma quem quer O mundo tá aí Só não pode se iludir Tô bombardeiros No meu caminho Não paro Vou ser de firme E sem dinheiro Mesmo estando em crise Luto pelos meus objetivos Perdi amigos no crime Vai, vai, vai Quem não quer não não vai Vai, vai, vai Tomei da situação Quem menos fala É quem faz O louco A medeza A tensão do nervoso Quem quer Come a carne Quem não quer Rói o osso A partidária Em vez de partidas Da mistéria Porém a ideia Uma só é sem perdão Na favela e na viela Fuma quem quer Quem não quer não fuma Tchau, cumpete Fica cada um na sua Cuidado a sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Sou da seguinte opinião Ajuda que é bom Ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Somente Deus é perfeito E desse jeito Quem me julga é zé Fuma quem quer Quem não quer não fuma Fuma quem quer Quem não quer não fuma Fuma quem quer Isso é pra quem é Pra quem quiser Assim que é É pra quem quer Não tem gueregueré Bote ferré Não tem migué Chapa quem quer Mano Quem não quer não chapa Chasca quem quer é mina Quem não quer não chasca Eu THC, FHC, LSD É pra quem quer Puxa ou balinha Quer se poluir É pra quem quer É pra quem quer Poder É pra quem quer Hip-hop e diversão Aqui é fuso ladrão Fuma quem quer Quem não quer não fuma Mesmo assim a América te usa Cafunga quem quer Quem não quer não cafuga Estuda quem quer Quem não quer não Na sua fissura Eu sou a cura loucura Em forma de cultura Cuidado a sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Sou da seguinte Opinião Ajuda que é bom Ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer não Fuma somente Deus é perfeito E desse jeito Quem me julga É sé Fuma quem quer Quem não quer não Fuma Fuma quem quer Quem não quer não fuma Fuma quem quer Cuidado a sua vida Que um dia a coisa muda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Sou da seguinte Opinião Ajuda que é bom Ninguém ajuda Fuma quem quer Quem não quer não fuma Somente Deus É perfeito E desse jeito Quem me julga É sé Fuma quem quer Quem não quer não Fuma Fuma quem quer Quem não quer não Fuma Fuma quem quer Fuma quem quer